A Blitz Educativa foi realizada na Avenida Tupi em frente ao Sistema S, com a distribuição de materiais de orientação e também com noções práticas de primeiros socorros aos motoristas que passavam pelo local. Para muitos, a primeira oportunidade de obter conhecimento sobre primeiros socorros. Faz bem a gente aprender, aprender nunca é demais, né? A gente não está preparado para tudo na vida, então como eu tenho filho pequeno, ajuda isso muito. E eu posso ajudar também, né? Não é só a mim, posso ajudar outros. Ninguém está livre de ter uma situação perto, uma hora, uma criança que engasga ou até mesmo uma adulta. É, a gente tem que estar preparado. Posso ajudar o próximo sempre, né? Nós temos registrado em Pato Branco e no Sudoeste um elevado número de acidentes que tem preocupado tanto o SAMU quanto as demais forças de segurança. E nesse mês, um trabalho de conscientização, nesse pit-stop aqui, com o apoio total do Depatran, o SAMU passa algumas orientações, conclama aos condutores para que utilizem cinto de segurança, para que não usem o celular de jeito nenhum, para que não dirijam sob efeito de bebida ou qualquer outro entorpecente, para que tenham a consciência, respeitando a sua vida e a vida do próximo. As ações do Maio Amarelo têm como objetivo mobilizar a sociedade quanto à conscientização no trânsito, visando a redução de acidentes. Este é o objetivo do Movimento Mundial Maio Amarelo, que tem como lema, Juntos, Salvamos Vidas.